aqui nos eventos fg festival de guildas vão selecionar uma alguma missão que seja fácil pra vocês 120 então vocês cliquem pra pra fazer elas então eu selecionei que aumentava o poder missões territoriais eu tinha esquecido delas aqui no cantinho quietinho o que essas missões territoriais aqui dentro de missões essa primeira aqui ó não é missão de admin não é missão de guilda e não é missão vip então é missões territoriais eu tenho aqui guardado faz um tempão já tô com o castelo 18 aqui e em nossas missões aqui guardadas então eles querem esse poder é que poder da missão que é esse bracinho aqui se a luva linda é preciso fazer 80 mil pontos meu deus vamos ver se consigo completar esses oitenta mil pontos se eu apenas clicar ali pra fazer essas que eu tenho guardadas aqui porque 121 pontos 121 pontos eu vou demorar para chegar em 80 mil maluco nem sei se eu digo nossa senhora será que eu chego até lá bom nenhuma construção né vamos ver aqui vamos selecionar então finalmente começar a completar essas missões aí bom eu vou de uma coisa é certa acabei de upar o nível 46 aqui mas tô meio atrasado por conta dessas missões territoriais aí que eu não abro então 53 mil 53 53 mil pontos tava zerado tinha acabado de de upar de nível vamos lá 53 mil pontos cada uma das 7 mil 10 mil pontos aqui o importante pra missão é os pontos da luvinha ali que é o de baixo não é o do jogador não é xp de jogador que é o primeiro é o poder na missão então vamos lá então vamos lá logo logo eu upo meu deus olha isso já está em 128 mil é o que eu digo eu estava atrasado por conta disso vamos lá agora eu vou colocar esse aqui pra upar agora eu vou colocar esse aqui pra upar vou mandar salvar umas tropas de repente quem sabe 20 mil pontos caraca ó 858 esse que ele tá boa hein quanto que tá o nosso progresso aqui vamos lá ver 7 mil 7 mil pontos de missão da luvinha 7 mil fotos meu deus só foi 10% ainda nem isso nem sei se eu vou conseguir tudo isso mas vamos lá construção e o infernal é construção também beleza castelo 17 academia 17 20 mas já tem 148 pontos de vigor vou gastar um pouco disso aqui porque senão hum vou pegar desse não muito fraco esse aqui então também meu deus do céu só lixo caralho é não queria pegar lixo não é mais pego a selva guarda então como é que faz para pegar selva guarda só precisa da selva guarda aqui o filha da puta mesmo intuito nem era esse cara Preciso gastar esses vigores aqui Porque tá louco Olha, aqui eu tô ganhando essa guarda também Beleza Beleza, ótimo Gastar tudo, hein Essa porra aí mesmo Gastar o vigor Vamos lá Tô sem nenhuma essência negra Então O que resta pra nós é isso aí Mil pontos, mil e oitocentos pontos Nossa, a mulher é dezoito Ó Falei que eu ia upar, né Era quatrocentos mil pontos Pra upar um nível e eu upei Então eu já tô com trinta e seis de novo aqui Nível dezoito Vamos ver como é que tá o nosso progresso aqui Aqui, ó Tem umas coisas aqui que é nível nove, ó Evolucinase para o oito, nove Conforme foi chegando Setenta de vigor já de novo Upou o nível Upou também Beleza Beleza Vou botar quatro horas e meia pra dar Olha Beleza Se me guarda Se me guarda É, eu já poderia upar esse aqui também Vamos ver o que que é mais importante aqui Curvo negro E aí É, eu já tô com trinta e cinco mil pontos E aí É, eu já tô com trinta e cinco mil pontos Então eu vou fazer o que é mais importante aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal